Fala galera, saudações corintianas, começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o Mano Brito, seja bem-vindo você, torcedor corintiano e também dos outros clubes, ao nosso programa, o Giro de Notícias, para falarmos sobre a volta do timão aos treinos, né? Ontem, dia 9, o Corinthians se reapresentou e voltou aos treinos aí no CT, doutor Joaquim Grava. Hoje, dia 10, é o dia D para a compra do goleiro Hugo Souza, hein? Será que vamos ser finalmente o Corinthians exercendo o direito e comprando o Hugo Souza? As brabas deram mais um show na Libertadores Feminina, 3x1 sobre o Libertar e estamos nas quartas de final. E já temos adversário definido no próximo confronto eliminatório. O perdeu tá fora e o escândalo envolvendo o futebol brasileiro. Esquemas de corrupção, de manipulação, abalaram as estruturas aí do futebol e da CBF. Tudo isso e muito mais, você vê agora aqui no canal do Mano Brito. Então, solta a vinheta e aqui ele vai Corinthians. É isso aí, fiel torcida. Sejam bem-vindos. Já vai chegando. Deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreva também aqui no canal se você ainda não é um inscrito, tá? Conto muito com isso, o seu like, a sua inscrição. Te convido também a conhecer a nossa parceira, né? A Church Company, para você garantir o manto aí do Coringão ou do time do seu coração com desconto, tá? Use o nosso cupom aí, ó. Mano Brito. Você vai ganhar 5% em qualquer peça dentro do site. Tem fete grátis, você pode personalizar com nome, com número, com pet de brasileirão, de sul-americana. Tem times europeus, seleções. Vai lá, conheça churchcompany.com.br. Bom, família, vamos lá, né? O Corinthians jogou na Libertadores da América Feminina. Precisava só de empate para se classificar, mas ganhamos, né? Por 3x1 da equipe do Libertar e estamos em primeiro lugar do nosso grupo já classificadas para as quartas de final. Os gols foram marcados pela Ju, pela Jaqueline e pela Gabi Zanotti. Com isso, com a vitória do Coringão, passamos em primeiro e o Boca Júlios passou em segundo. Nas quartas de final, nós iremos enfrentar o Olímpia, tá? Então, teremos Corinthians e Olímpia e o vencedor de Corinthians e Olímpia vai pegar o vencedor de Santos e Boca Júlios. Então, podemos ter um clássico brasileiro, Corinthians e Santos, ou podemos ter um Corinthians e Boca, de boas lembranças para nós no futebol masculino. Não é verdade? Faça aí a sua aposta. Quem que você prefere? Você prefere pegar o Santos? Você prefere pegar o Boca? Para mim, o Corinthians é favorito, né? Mas sempre tem um que vocês gostam. Galera, Timão retornou aos treinos também ontem, na quarta-feira, dia 9, após dois dias de folga, tá? As grandes novidades desse treino foram os retornos do Alex Santana e do Thales Magno. Os dois jogadores estão treinando com a equipe já há alguns dias, tá? Naquela última parte da transição para o campo. Podem ser que estejam à disposição do técnico Ramon Dias para o jogo do dia 17, né? Contra o Atlético Paranaense ou para o jogo do dia 20 contra a equipe do Flamengo. É bem mais provável no dia 20. Mas o Memphis também se representou e agora o Corinthians é uma semana cheia só de treinos, né? Lembrando, a data FIFA está acontecendo. Até o dia 17, o Corinthians vai usar esses praticamente seis, sete dias, né? Vamos colocar desde ontem, sete dias aí, agora para treinar em um ou dois períodos, pensando nas decisões contra o Atlético Paranaense, contra o Flamengo, depois pega o Cuiabá, pega o Racing, pega a Palmeiras, pega o Racing. Tem dois jogos do Brasileirão. Então, é uma sequência que a gente precisa ter o melhor dos jogadores taticamente, tecnicamente e muito também fisicamente. E um desses jogadores que faz muita importância para o Corinthians é o goleiro Hugo Souza. O Corinthians aí se confundiu, né? Na data da compra, todo mundo achou que o Corinthians iria comprar o Hugo Souza. Agora, dia 2, mas não. Teve que esperar até o dia 10. E não é que o dia 10 chegou? Então, hoje, tudo indica que o Corinthians deve oficializar a compra do goleiro Hugo Souza. Então, a gente está de olho, estamos no aguardo, ansiosos, para não ter que pagar de novo aquela multinha lá de 500 mil reais para ter a liberação do jogador. Tudo indica, já desde quando o Hugo veio e começou a arrebentar, que o Hugo será jogador do Corinthians. Está tudo certo, só falta realmente, talvez agora, o pagamento na data certa. Então, hoje, dia 10, chegou o dia. É o dia D para a compra do Hugo Souza, aí sim, com um contrato longo de 4 anos ou 5 anos, ele sendo o jogador do Corinthians. E não vamos precisar mais pagar para o Flamengo para tê-lo contra a equipe carioca. Galera, parte final desse vídeo, você pode deixar a sua opinião, é a parte do fim do futebol brasileiro. Ontem tivemos, ontem, 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 tivemos aí depoimentos, né, na CPI do futebol pesados. Vou passar para vocês dois trechos dessa CPI, que foi extensa, foram mais de duas horas de depoimentos, mas eu separei dois trechos para que você ouça, veja e tire a sua conclusão, tá bom? Dá uma olhada aí. Você tinha árbitros também ou só atletas? Árbitros também. Árbitros de federação ou árbitros com federação em FIFA? Os dois. Só para você entender, só para você entender, um árbitro hoje oficial, só um árbitro, tá? Ele ganha ali em torno de 7 mil por jogo. Eu acho que isso é o piso, não sei se está ganhando mais ou menos. Eu pagava 50 para ele. Caramba. Você não acha muito estranho o árbitro? Você não acha hoje um árbitro que vai para o VAR hoje e ele dá um pênalti, mesmo o VAR falando, vamos lá, você acha que o Hulk, que é um cara que eu respeito muito, mas chega ali, faz um questionamento para o árbitro, o árbitro vai lá e expulsa ele com dois amarelos. Você acha que isso é normal? Não é. Entende? E está existindo uma situação do árbitro ali que ele tem que interagir. E vou falar agora para você, de antemão, eu acabei de fazer um jogo na Colômbia. Eu tenho aqui os vídeos do árbitro, eu te mostro os dois árbitros que trabalham para mim na Colômbia. Primeira divisão da Colômbia. Então, desculpa, cara, o árbitro ele ganha pouco. E aí é o que eu estou falando, o gatilho do futebol está na máfia. Qual é a máfia? Da federação, da CBF. O uso de câmeras, ele, digamos assim, protocolarmente, pelos roles de função, um árbitro de vídeo não está obrigado a mostrar para o árbitro de campo todos os ângulos que estão na cabine. Nem todos os ângulos que ele visualizou. Até porque o trabalho que... Então ele pode escolher o que ele manda para o árbitro do campo? Ele pode escolher. Mas isso é muito grave, Senem. Mas é um protocolo. Não, não, não. Mas isso é a vontade discricionária do árbitro da cabine do VAR. Isso é muito sério, Senem. Eu estou falando isso para o bem do futebol. Isso já aconteceu. Ninguém vai voltar a campeonato. Não estou dizendo se houve manipulação. Não entro em clubismo. Mas você dizer que a cabine do VAR não é obrigada a mandar todos os lances para a elucidação do árbitro do campo, isso é seríssimo. É isso, rapaziada. O futebol brasileiro, se não haver uma mudança drástica, vai acabar. Porque o VAR, o próprio cara do árbitro falando que o VAR escolhe imagens para mandar para a tela. Ele escolhe as imagens para mandar para o árbitro. Isso é manipulação de resultado. Ele está manipulando um gol, um pênalti, uma expulsão. Ele está manipulando. E o empresário lá, o William, dizendo na caruda, sorridente, tranquilo, que compra árbitros. Que paga ali 50 mil para dar um pênalti, para dar uma expulsão. Que é uma máfia. Citou o nome de CBF. Falou de um jogo da Colômbia. Então, assim, rapaziada, é muito sério. É muito grave. Isso pode acabar afetando o futebol brasileiro. Já temos o John Textor levantando várias coisas. A Leila. Mas, por enquanto, não tem nada de prova, tá? A palavra do empresário é só palavra. Ele diz que tem, mas não mostrou. Então, ele tem que mostrar as provas, porque senão quem cai como um mentiroso é o cara. Mas não deixa de ser um assunto sério. E eu quero saber a sua opinião através aqui dos comentários. Você acha que pode dar B.O. no Brasileirão? E o Brasileirão não ter rebaixamento? E aí, subir todo mundo? Virar uma Copa João Avelange? Ou você acha que não vai dar em nada? Ih, mano, Brito. Isso aí. Sempre teve. Sempre vai ter. Ninguém consegue provar. Segue o jogo. Deixa a sua opinião. Deixa o seu comentário. Beleza? Família. Então é isso. Muito obrigado para você que assistiu o nosso vídeo. Deixa o seu like. Até a próxima. Tamo junto. E vai Corinthians, hein? Valeu.